Voltamos com mais bloco do nosso momento esportivo. Olha, pela primeira vez na história, um brasileiro conquista um campeonato de basquete dos Estados Unidos. O maior campeonato do mundo, a NBA. O Thiago Splinter foi campeão pelo Santo Antônio Esposito. A doza Luciano Duval nos deixou há pouco tempo. Lembra da banda que trouxe para cá o vôleibol, trouxe o basquete, trouxe a NBA. Ninguém acreditava que um dia a gente podia ver um jogo de basquete da NBA. E hoje nós estamos vendo um atleta brasileiro campeão do maior campeonato do mundo. Agradecemos muito ao Luciano Duval. Nos deixou, mas deixou essa história para todos nós. Eu que sou técnico de basquete, professor, fico muito orgulhoso com isso. Muito obrigado, Luciano, que Deus te dê um bom lugar. Vou voltar ao nosso bate-papo com o ato de futebol. Luiz Miranda, a arbitragem é polêmica, terrível, em qualquer lugar do mundo. Luiz, por que você escolheu a arbitragem? O pessoal fala que tem dois loucos, é goleiro e arbitragem. É os dois. É um deles, é louco. Mas só tem um detalhe também. Sem eles, a pelada fica ruim ou o jogo fica ruim. É por isso que eu estou te falando. Sem o goleiro e sem o árbitro, isso aí, lá no... Quer dizer, eu tenho experiência em clube. Sim. Porque foi o clube que me deu essa experiência toda. E os peladeiros sempre falam, Luiz, não adianta ter árbitro se não tem goleiro. Não adianta goleiro se não tem um árbitro. Luiz, arbitragem ainda não é profissão. Muitos apitam porque gostam, outros roubem. Você acha que o que o árbitro ganha hoje é suficiente? Ou ele deveria ganhar mais pela responsabilidade grande de conduzir uma partida? Um árbitro profissional? Olha, eu acho que o profissional, o profissional, eu acho que ele ganha muito... Quer dizer, igual, por exemplo, na Copa do Mundo, o ganho deles é bem... É grande. Agora, ele para ter isso como profissão, é por isso que por quê? Ele aposenta com 45 anos. Então, ele tinha que ter um ganho muito bom para que ele pudesse ter uma aposentadoria também muito boa. Porque depois de 45 também, você vai... Porque a maioria dos árbitros passa a ser comentarista, passa a falar numa rede de televisão. Então, quer dizer, para ele ser, vamos supor, aposentar como árbitro, ele tem que ter um ganho muito bom. Porque o jogador, você sabe por quê? Ele está entre os que ganham melhor no mundo, que é o jogador. É verdade. Não é? O árbitro, ele é privilegiado, quando ele está apitando o jogo, ele tem ângulos melhores. Mas ele é privilegiado para assistir a partida, ele consegue ver tudo ou não? De um modo geral, não. Não. Tem certas coisas que ele não vê. Igual, por exemplo, aquela cabeçada que o centroavante do... O Diego Costa deu naquele zagueiro lá da Holanda. Foi uma coisa visível. Ou ele fez de conta que não viu, ou o Bandeira também fez de conta que não viu. Mas foi visível? Foi. Ele chegou nele, encostou no cara e cadê o senhor. Luiz, o árbitro faz vista grossa? Às vezes faz. Às vezes faz. O árbitro faz. Você faz vista grossa. Às vezes faz, sim. Às vezes o cara, o jogador, já encheu tanta paciência dentro do campo, que se o problema não for com ele, ele faz de conta que não viu. Bora para o jogo. O juiz pega no pé de jogador mesmo? Às vezes pega. Pega, né? Às vezes pega. Por quê? Eu não costumo fazer isso, não. Não, eu não... Deixa eu falar com você. Eu estou falando com você. Se eu fizer isso dentro de um clube, eu estou sendo um cara... Eu vou ser covarde. Eu estou usando a minha, vamos supor, a minha autoridade, vamos supor, de árbitro. Eu não posso fazer isso. Eu acho que eu nunca fiz. Marcar alguém dentro do campo, não. Mas que tem hora que dá raiva dentro do campo de algum jogador. É por isso que eu falo com o Serro. Por isso que eu sou o cara que eu uso. Eu respondo com o cartão. Aquela bandeirinha que prejudicou, não sei se ela prejudicou, a palavra correta é essa. Deixou de marcar um impedimento, ou que marcou o impedimento do Cruzeiro e Atlético. Ela foi infantil demais. Ela está na geladeira hoje. Ela não apita mais. Ela vai reciclar. Ela vai reciclar. Porque aquele foi um erro infantil. E por que que não colocaram na geladeira também aquele de Atlético-Cruzeiro da final? Pois é. Foi outro erro também, né? Prejudicou o Atlético. Porque não importa se o Cruzeiro for o melhor do campeonato, não. O que o Cruzeiro mereceu ser campeão, isso é indiscutível. Na sua opinião, o árbitro que erra, ele tem que ser punido, ele tem que tirar... E muito, eu acho que tem, você sabe por quê? Porque ele prejudica, quer dizer, ele tirou um título. O bandeirinha, porque o árbitro não. Porque se o árbitro também quisesse usar da autoridade dele e queimar o bandeirinha ali, ele queimaria, não. É pênalti, pronto e acabou. Ah, o bandeirinha, não quero saber do bandeirinha, não. Houve a falta, ia dentro da área, pronto e acabou. Ele pode usar isso. A tecnologia hoje está mostrando muito bem que a FIFA já deveria ter feito isso há muito tempo. Como é feito no basquete, no vôleibol. A sua opinião, deve continuar isso? Ah, mas eu acho que deve sim. Igual, por exemplo, ontem. Quer dizer, nesse lance aí, porque imediatamente o árbitro tem a solução. Se foi ou se não foi. Quer dizer, ele está tendo... No relógio dele, vibrou. A tecnologia vibrou e ele deu o árbitro, deu o gol imediatamente. Exatamente, então pronto. Então não tem por onde discutir. E nem o pessoal... Você sabe por quê? Porque as seleções também, ninguém discute. Vai lá bater boca lá com o árbitro, não. Aconteceu aqui, foi gol, pronto e acabou. Na sua opinião, o atleta que... Agora queimou o bandeira. Aí nesse caso aí, eu acho que queimou o bandeira. Não, porque ele não tinha condição de ver mesmo, não. Você acha que não? Não. Eu tenho que não ouvir esse lance. Ele gostaram de vários ângulos. Mas eu vou ver hoje. Hoje eu vou ver. Aí vem aqui no programa que é agora. Aí vem aqui no programa que é agora. Vários ângulos. E ele não tinha condição de ver. Tem não, né? Pois é, às vezes acontece. Eu estou te falando com você. Mas um lance visível, visível, é inadmissível, Rubens. Eu queria ver a sua opinião também. O atleta que atinge o outro colega de profissão, adversário, e ele fica suspenso, e ele fica afastado de um partido por um ano, dois anos, por contusão. Na sua opinião, ele deveria ficar ao mesmo tempo que o atleta... O pé é machucado. Você acha que deveria ser? Acho, acho, acho. Mas você acredita que isso vai acontecer ou não? Ah, não. Acho meio difícil. Porque é o tipo de coisa, a punição, a punição do futebol profissional é nas leis do futebol. Segue lá o artigo, parágrafo, não sei o quê. Mas se fosse uma coisa para ser decidida, assim, para não prejudicar o cara lá, o que machucou... Um patrocínio hoje, ele não vai aceitar isso. Você vai tirar um Messi, por exemplo, o Neymar. Ele atinge lá, ele dá uma cotovelada, e o Neymar deu uma cotovelada. Gente, ele quebra o nariz do cara, o cara fica afastado. Você acha que ele teria que ficar um patrocinador para aceitar o Neymar ficar muito tempo? Futebol é o dinheiro. Não, mas se eu te falar com a semana, o cara do Neymar ali, ele não tirou o cara do campo. Não, é um exemplo só que tu dá. É, certo. Não, mas indiferente, não. Não, não tem esse negócio, não, porque é Neymar, porque é Messi, porque é Cristiano Ronaldo, não. De jeito nenhum. Qualquer jogador. Agora, o Fátio... Porque ele é jogador que nem os outros mesmo. Ele pratica um futebol melhor. Melhor. Agora, na questão disciplina, a agressão dele foi igual a uma. Igual aquela do Uruguai, no caso. Luiz, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite. Eu vim falar da arbitragem, polêmica. Sucesso para você, boa sorte. Não é profissão, você leva como hobby, mas ganha seu dinheiro com isso, né? Mas já ganhei, viu, Rob? Eu já ganhei bem um dinheirinho bom nos campeonatos que eu... Continua ganhando. Deus te ajude, continua ganhando. Mas eu estou pretendendo parar no mês de dezembro. Não falou de que ano, né? Suas considerações finais. Eu te agradeço, agradeço pela oportunidade da entrevista. Muito bom. Me chama mais vezes, que esse papo é bom demais. Está certo. Nós batemos um papo com o árbitro Montes Clarense, Luiz Mirada. O programa está chegando ao final. E tem um oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho